Há uma cigara linda Que está louca para me beijar Mas eu só digo a essa menina Porque eu só quero a dançar Há uma cigara linda Que está louca para me beijar Mas eu só digo a essa menina Porque eu quero a dançar Põe a mão na minha cintura Vamos dançar Põe a mão na tua cintura Quero te ver dançar Põe a mão na minha cintura Vamos dançar Põe a mão na tua cintura Quero te ver dançar Põe a mão na minha cintura Põe a mão na minha cintura Põe a mão na minha cintura Vamos dançar Vamos dançar Põe a mão na tua cintura Quero te ver dançar Põe a mão na minha cintura Vamos dançar Põe a mão na tua cintura Quero te ver dançar Eu vou pedir a este povo Que leitam a mão no ar Porque esta música é tão linda E é tão fácil de dançar Vamos pedir a este povo Que leitam a mão no ar Porque esta música é tão linda E é tão fácil de dançar Põe a mão na minha cintura Põe a mão na minha cintura